No quadro Campo Empreendedor, foi dada a largada para a primeira etapa de vacinação contra a febre afitosa deste ano em Alagoas. Campo Empreendedor, oferecimento Sebrae Alagoas. A Adel deu início à primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa deste ano em Alagoas. Estamos começando esse mês de maio com mais uma etapa da campanha da afitosa, a primeira etapa do ano. Meta de vacinar em torno de 1.200.000, 1.300.000 animais, entre machos e fêmeas de todas as idades, tanto bovino quanto bobalino. Então, nessa etapa, se vacina todo o rebanho, todo produtor tem que ter esse cuidado de vacinar seu rebanho e declarar na Adel, para poder ter o certificado que o rebanho foi vacinado. E esse ano vai ter essa primeira etapa agora, outra etapa no final do ano, mas em breve, futuramente, a gente se der andamento a todas as tratativas para a gente se tornar um estado livre da afitosa sem vacinação. Os criadores têm até o dia 31 de maio para concluir a vacinação, que é obrigatória. A expectativa é vacinar todo o rebanho. É fundamental, né, essa vacinação da afitosa, acho que todos os produtores já sabem, mas é sempre bom estar enfatizando a importância disso para manter a sanidade do rebanho, para permitir que possa haver a comercialização do gado entre estados diferentes, né, manter essa classificação que a gente tem, um trabalho danado para conseguir isso. A gente precisa estar sempre evoluindo nisso, né, de importância fundamental na questão de mercado, de garantir a sanidade do rebanho. Os criadores reconhecem a importância da vacinação dos seus animais. Toda a campanha, na primeira e na segunda, a gente vacina, como eu já falei agora há pouco, é muito importante o grande e o pequeno produtor vacinar para ter uma sanidade. Nós estávamos num período aí muito crítico, alguns anos atrás, e hoje nós estamos risco zero. Então, isso é muito importante para a pecuária de Alagoas e do Brasil. A declaração pode ser feita de forma online ou no escritório da ADEAL até 15 de junho. A declaração pode ser feita até o dia 15 de junho. E quem tem cadastro na ADEAL, eu falo com produtores que todos façam o seu cadastro, até para facilitar essa declaração. Então, quem tem cadastro pode declarar pelo site da ADEAL, ou quem não tem pode fazer em algumas das unidades da ADEAL, que são espalhadas aí em todo o estado. Então, tem que vacinar, mas ao mesmo tempo também tem que declarar para evitar as sanções, as penalidades que são decorrentes da não vacinação. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Ural no Facebook e no Instagram. Até mais!